Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Hoje eu vou conversar contigo aqui sobre os concursos de modo geral que estão acontecendo e a sua preparação, porque noto que muita gente vem fantasiando o concurso público, fantasiando o ato de estudar, não estuda, não faz nada e fica esperando um resultado. Legal? Então fique aí, você vai gostar, você vai curtir muito bem. Eu sou Daniel, Daniel Pereira Couto, sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas em aprovação na UAB, no concurso público, no Enem, pela vida afora. Tenho dois livros publicados, um deles está aqui, está aqui, só sobre como estudar para concurso. Fui servidor público, sou professor de direito público, fui coordenador do serviço de mentorias do Aprova Concursos e esses vídeos têm sido muito legais e eu os faço sem edição nenhuma. Então, portanto, se eu errar, você vai perceber logo. Beleza? Legal? Ó, dá like no vídeo, me propague nas suas redes sociais e aí tudo mais. Se precisar de ajuda, entre em contato, tem aqui os meus dados para você entrar em contato. Olha só, eu acompanho muitos alunos no Brasil todo para concurso e notadamente agora nós estamos trabalhando com bastante foco nas polícias, né? Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que está aí, está acontecendo e eu noto uma coisa que talvez tenha a ver contigo, é que muita gente fantasia, não só o concurso público, né? Porque eu já tratei isso num outro vídeo polêmico das fantasias do serviço público, mas as pessoas fantasiam e vão deixando para amanhã coisas que devem fazer hoje. Quer ver uma coisa? Tem alunos, por exemplo, que fazem um planejamento, mas a pessoa não se coloca em marcha, a pessoa não se coloca para fazer as coisas, para acontecer e tudo mais. São pessoas que vão empurrando com a barriga e lhes falta maturidade, exatamente, para poder encarar de fato essa tarefa difícil que é estudar para um concurso de nível nacional como esses aí da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, que é sensacional, é bem legal, paga um salário bastante digno, acima da média de mercado, né? Diga-se de passagem. E por isso é muito concorrido. Agora, se você não faz a sua parte, se você fica esperando que a coisa aconteça e caia no seu colo ou que outra coisa, né? Que você tenha sorte, isso não vai acontecer. Não vai acontecer de forma nenhuma, porque isso nunca acontece. Digamos que, para quem gosta de percentual, digamos que 90% seja foco e estudo. Digamos que 5% fique ali para qualquer eventualidade do dia e os outros, no dia da prova, e outros 5% é sorte, tá? Isso, para quem gosta de percentual. Então, portanto, é foco, é determinação e é estudo anterior, estudo preliminar. Nada de deixar para fazer o estudo em cima da hora. Então, atenção, atenção, atenção. Estude, se organize, coloque as matérias aí para funcionar na sua vida e vai, aos poucos, organizando aquelas coisas que, eventualmente, não deram certo. Tá legal? Se precisar da minha ajuda, entre em contato para estudar, para professor, como é que faço isso, aquilo, como é que eu estudo com mais eficácia, entre em contato. Estarei por aqui. Me propague nas suas redes sociais. Siga-me aí. E é isso. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.